É um sonho poder entrar nos 50 anos de um festival tão grande e de mexer com arte e com campanha publicitária que marcaram a história. O D&D com certeza é o festival de maior prestígio dentro de todas as premiações que tem no mundo, da propaganda, do design, enfim. A importância de ter o D&D e eles estarem dando essa abertura para a gente fazer a campanha toda de promoção do festival do ano que vem é fantástico. Os globais são entusiastas de D&D, então eles vêm para nós com uma proposta muito forte. Eu me lembro de ver a apresentação e todos os diferentes ideias que eles estavam colocando, e eles estavam misturando, e eles estavam fazendo dois diferentes coisas ao mesmo tempo, e nunca no mesmo formato que o original era. Eu gostei. Sim, o fato de que eles não dêem uma campanha, eu acho que foi bastante refrescante. Foi bastante aberto, não é? Eu acho que a única coisa que falamos foi fazer o trabalho. Há um conhecimento do trabalho, há uma apreciação do trabalho, mas também há um emocionamento que nos mostrava através do peito. A gente tem começado os primeiros rascunhos, acho que logo mais vão fazer um ano. Agora a gente está numa fase de entrega, onde a gente está super empolgado, juntando o resultado de diferentes artistas. É bem interessante, porque é uma coisa que tem um toque de humor importante no pace do filme, e eu acho que vai ser bastante divertido para quem é da área, para quem conhece a história de filmes publicitários, de festas de design e direção de arte. Vai ser bem interessante ficar vendo e tentando descobrir as referências de cada um deles. Tem vários anúncios que a galera que participou do negócio foi muito legal de ver. São peças que a gente conhece, peças publicitárias, que aqui no Brasil em algum momento todo mundo viu na década de 80, 70. Aí que eu me dei, na verdade, conta da força do festival e do tipo de campanha que envolve o negócio. Foi muito bom de fazer, a gente teve bastante liberdade para criar em cima. E, meu, trabalho como poucos, né? A gente faz muita coisa aqui e esse aí vira a cereja do bolo por conta dessa diversão a mais que a gente teve. É o som que a gente convidou, o Paulo Beto. Acho que o Paulo Beto é um cara que é da história da Lobo, quanto eu, o Loic, enfim. E é um grande desafio isso, porque a gente vai brincar com coisas que já existem, com sons que já existem, e eu sou responsável por criar esse mashup de ideias, assim. Porque o filme vai se transformando em várias citações que vão entrando uma na outra e transformar isso numa coisa divertida, engraçada. E eu tô, pô, muito animado, tô me divertindo muito produzindo esse trabalho. Tchau, 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 tchau. E aí